As prerrogativas dos advogados públicos federais e o estatuto da advocacia foram temas da palestra proferida pelo presidente nacional da entidade. Sua palestra encerrou o primeiro dia do Encontro Nacional, conjunto da Associação Nacional dos Procuradores Federais e União dos Advogados Públicos Federais do Brasil, ANPAF-UNAF. O evento aconteceu em Brasília. Marcos Vinícius iniciou o seu pronunciamento falando da importância de ouvir a advocacia. Em outras palavras, eu não tenho um momento mais rico na condição de presidente de ordem do que este quando estou conversando com os colegas advogados, participando, portanto, de eventos em que principalmente a militância está presente. Não é um evento... Os eventos acadêmicos são importantes, os eventos acadêmicos são necessários também para refletir o direito, para discutir os avanços necessários na ciência jurídica, mas eventos como este, em que a militância está em discussão, o exercício da professora advogada está... É a matéria principal. Nós nos sentimos muito mais energizados ao deles participar. Portanto, o agradecimento é integralmente meu por aqui ter sido convidado e por aqui me encontrar, conversando com todas as colegas advogadas públicas e todos os colegas advogados públicos presentes. O encontro terminou com a unificação das entidades ANPAF e UNAF, com a maioria absoluta dos votos dos presentes e das procurações. A data provável para o início da nova associação, que será chamada de Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, ANAF, será no dia 7 de março de 2016, em homenagem ao Dia Nacional da Advocacia Pública.